Olha pra mim Não vê toda minha dor Me faz chorar Me arrastar Tente entender que espero de você Mais que opinião Segurei a tua mão quando precisou Sei que a vida leva Tudo que se planejou Sei que cada um de nós espera O tempo O tempo Não há nada a dizer Pois fiz por você É mais que o infinito Tudo que eu digo não dá Pra contestar Se é assim Esse é o fim De tanta obsessão Você é uma decepção Que tenho a superar Sei que a vida leva Tudo que se planejou Sei que cada um de nós espera O tempo Dar um tempo Pois sei que a vida leva Tudo que se planejou Sei que cada um de nós espera O tempo Por um tempo Uh, uh, oh, oh, oh Uh, uh, oh, oh Olha pra mim Não finge que não Vê toda a minha dor Me faz chorar Me arrastar Tente entender que espero de você Mais que opinião Segurei a tua mão quando precisou